Fala galerinha top do meu canal, tudo bem com vocês? Pedro Oliveira na área para mais um vídeo top da galáxia para vocês. Galera, isso aqui é muito importante para você tirar um tempo de descanso para você, para sua família, entendeu? Para fazer você refletir um pouco, descansar sua mente, para você voltar com mais energia para o seu trabalho. Ih, a chuva começou. Agora é tudo. Eu não avisei que você ia cair quando acabar de comer. Então continue comendo. Então vamos saindo da piscina. Galera, nós corremos para tampar o frango, a chuva. Meu pai, Jesus toma conta. Mas Pedro, para fazer isso é caro. Galera, farofão, frango, covão. Nós estamos se divertindo. Não precisa de muito dinheiro para se divertir, para sair. Não dê desculpa. Saia, tire seu tempo de qualidade. De lazer, meu pai. Olha a piscina, como é que está? Todo mundo está na piscina, olha. Começou a chover, gente. Vai chuva de verão, daqui a pouco passa. Aí, meu pratinho, olha. É isso aí, galera. Só para postar esse vídeo para vocês. Para falar que é bom você sair, curtir. E que não chova no passeio de vocês. Porque o nosso aqui choveu. Olha lá, a piscina está saindo da piscina. Melou. Mas não gasta muito. Qualquer coisa se diverte. Tá certo, galerinha? Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Minha mãe, minha mãe. Minha mãe. Farofeira, mulher farofeira. Todo farofeiro, ó. Os farofeiros. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. E aí, galerinha do canal. Começou a chover. Vem que saí de lá de onde ainda estava. Dá um solzão. Olha lá como é que estava lá, ó. A galera, tudo saindo da piscina. Piscina vazia. Mais aqui, ó. Mais um franguinho com paropa. Ai, a boca tudo. Tudo em bag. Nada pode tragar a perna. A farofeira, a farofeira. Galera, tudo é diversão. Não sei que nada pode tragar a perna. Até o dia. Depois de dois meses, nós tiramos o domingo para... Para sair um pouquinho, para esparmecer. Uma juba. Paparoba. Não para, não. Não vai de comer, não. Tem que estar aí na mesa que tem em pé, mas, ó. Resulhe. Isso aí. Ah! Paropa da GK é nada, vai. Paropa até nossa, ó. Bom demais. Então, galera. Não tem licitações de fora. Me dando uma lição aqui para vocês. Bem, eu entendi que vocês estão fazendo. Com alguém está aqui, curtindo, pá? Do nada, do nada, pessoal. Começou a ganhar um chubão. Vamos fazer o quê? Ficar triste? Não, ficar feliz. Daqui a pouco eu vou terminar a ciminha aqui. Eu vou lá tomar uma banha de chuva. Fechar a piscina ali, né? Mas se quiser fazer uma banha de piscina, você vai tomar banha de chuva. E não pode parar a piscina. Você está aqui para comer, não. Eu não vou ficar. Muita manhã vai parar. Olha. Desadulho. Está bom, Uranguevo? Está bom? É isso aí, galera. Mostrando para vocês ter um pouco do nosso dia a dia, fora do trabalho. Para levar vocês uma visão também diferente. Agora eu vou mesmo. Lá, só parei para a música com vocês. É bom, é bom. É bom. É isso aí, galera. Bom demais, bom demais. Então não precisa gastar muito para se divertir. Até na chuva a gente se diverte. Abração. Tchau para você. Seja curtindo, compartilhado, inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Nosso parceiro, cara, tava um sol todo tamanho quando nós saímos de casa. Eita, bagaceira! 10 novinhas! Tá gostando mais do papel, seu o quê? É isso aí. Galera, o importante é pedir Essa é minha mãe, pessoal Tá aí, ó Tá curtindo Tá dando aula aí, ó Coroa Agora foi, Galera, agora foi Agora foi Tchau